E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo IMMORTAL! Então vamos lá, a gente... Ué, que isso? Misiones? Temos missões novas. Aprovação na área de Sachar uma vez. Complete duas atividades do passe de batalhas. Mate monstros elites e colate gemas normais. O que mais? Sombra. Oh! Rank. Rank também é uma coisa. Guerra das sombras, inscrições... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer... Ah! Vamos fazer a fenda. Oh yeah! Perdeu quantas? Só três. É... Busca o grupo. A gente vai fazer aqui a fenda, né? Pra... Uma fenda assim. É bom você. Venham. Cezinetes. Então é bom você entrar na fenda, né? Pra você... Pegar os bolzinhos, né? Vamos, pessoal. Por que não tem ninguém aqui, hã? Vamos, gente. Vamos, gente. Acho que é porque é segunda-feira. Ah... Acabou. Vamos para a etapa do líder. Yeah! Aí a gente vai fazer a fenda, né? Pra pegar... Liberar os... Balzinhos. E Missera Fenda. E lá vamos nós. Eu preciso de energia. Não há mais uma... Oh... Oh, por que você está dando uma volta? Cadê, 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 cadê! Vamos, gente, vamos, gente! Uhuhuhuhu! Fólera dos 100 dragões! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhuhu! Honjule inimigos! Honjule meus inimigos! Diga! Eu preciso de energia Wondrous Eu preciso de energia Eu preciso de energia Eu preciso de energia Eu preciso de energia Qual era dos 100 dragões? Eu preciso de energia Eu preciso de energia Mas eu peço de energia Eu preciso de energia Eu preciso de energia Eu preciso de energia maions Não escapa O cara é ridículo Nossa Eu não acho que é perto Eu preciso de energia. O que eu vou fazer para você? O trabalho está bem feito. Então a gente já fez aqui uma fenda. O que mais que eu vou fazer? Tormento. Eu vou fazer caçadas. Ou será que eu faço fenda do desafio? Vamos, gente. Vamos, gente. Ah, mano. Então... Eu vou sair. Eu vou sair. Fenda do desafio. Não querer. Não quero nível 2. Quero nível 10. Ninguém pode acontecer contra nós. Ninguém pode acontecer contra nós. O que é? Os elementos estão à minha commande. Eu estaria feliz para ajudar. Não. Não. Ninguém pode acontecer contra nós. Não. 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 Que bom. Não quero entrar na fenda 8. Eu quero fenda 10. Ah, tá. Vamos, vamos fazer. Os caras estão todos fracos, mano. Os caras estão precisando. Os caras estão precisando. O que é isso? O que é isso? Só um peda a gente já chamou o boss Lá vem o big boss Lá vem o big boss Lá vem o boss Lá vem o big boss Estou curado Estou preocupado com o meu poder O seus filha da P O que vocês estão fazendo ai? O seu parasita Parasita Um parasita Um parasita Não Ah, mano, sério? 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 Ah, vai tomar no cu. Ah, mano, sério? 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 Ah, esse desafio é muito chato Não vou fazer Ó, oito e pouco Vou fazer o O vestiário Vou fazer o Vou assaltar o cofre Ah, mais fácil Sombra Atividade Sombra, trilha do sangue, saqueiro cofre Buscar o grupo Vamo, 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 vamo Vou pegar bênção Eu quero bênção Bênção, 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 bênção Bênção, bênção, bênção Bênção, bênção O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vem aqui, ô bobão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que deu? Ih, fodeu O que é que fica mais difícil Uh, uh, uh Que bosta Alguém me ressuscita Ah, já sei Imortal Imortal entra o pessoal do outro clã Do, da outra coisa Porque é imortal contra sombras, entendeu? Eu não tinha entendido Ah, que droga Vacilamos Vacilamos Ué, por que eu não consigo entrar? Ah, sério? Ah, vai tomar no... Cadê a benção? Quero a benção! Opa! Por que? Por que está inativa? Ah! Ó, coletar. Coletar. Morremos. Legado do Oradrim. E aí E aí E aí Aí eu falei que ia fazer isso aqui, né? Oh, 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 oh! E aí 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 Ó, derrote o Hidra. Abra os baús. Tá. Rosa sangrenta. Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Golem de pedra de areia. Laçal. Pesadelo ancestral. Hidra. Rosa sangrenta. Vamos fazer pra fazer rosa sangrenta. Ai, que bosta. Tchau. 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 Vamos lá. Acho que eu vou fazer a laçal, cara. Vamos lá. 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 Olha que bosta Não estou entendendo Eu tenho que chegar mais perto Ai que f**k meu Não estou entendendo Beleza Não estou entendendo 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 Não está Não estou entendendo Não, 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 não. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Então era isso que era o covil? Interessante. Ser do covil. Terceiro do grupo. Alright. Eu não tenho energia suficiente. Vamos visitar aquele canto. Ficou. Muito apreciado. Eu acho que já fiz esse aqui e deu feio. Não, não, bugou acho que o jogo, pelo que me lembro. Não, não, bugou. Não, não, bugou. Não, não, bugou. Não, bugou. O que é isso? What the f**k? Cadê? Mocha? Ah, fã. Ah, fã. Ah, fã. Ah, fã. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Não vai ser melhor. Não vai ser, por favor. Vai sentir melhor. Aeee! Purifique a corrupção. Eu não entendi nada. Conquistas, exploração. O que que eu fiz? Ah, entendi, entendi. Tô fazendo esses side quests. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Vou matar os dois. Eu não entendi nada. Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisa, vai 6 linhas, vir para a loja, ah, não, eu não vou pagar 50 pau nessa bosta, mas eu vou fazer mais 4 caçadas e mevoi. Eu vou fazer mais 4 caçadas e mevoi. Eu não tenho suficiente energia. Eu vou fazer mais 4 caçadas, mas eu vou fazer mais 4 caçadas. O hohohohohohohohoh O yeeees Acabou! 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 Chamado dos Ancestrais Acabou! 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 Oh! Vinga! Oh! Oh! Not enough energy! Hyah! I need energy! Ah! Dealer! Just what I would want! Not enough energy! Oh! Yeah! Oh 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 Ah Oh Some vangie pink Dude Venga 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 Oh I don't have enough energy Ae Que mais Chama reliquias I 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